E galera, mais um vídeo aqui pro canal secundário, pessoal no vídeo de hoje, cara, eu tô de volta com mais uma reação aqui do Douglas Costa, né, o nosso gordinho preferido aqui do canal secundário Claro, gordinho ele não é, né, mano, ele tá um pouquinho fora de forma só, mas ainda é o monstro, né, o Douglas Costa Já tá o Rafinha aqui com a sunga dele jogando futebol aí de final de semana Mas é isso, pessoal, deixa aquele seu like aqui embaixo então no vídeo, não esquece que é muito importante Se inscreve também pra você não perder nada dos nossos vídeos aí, que eu tô fazendo vários sobre futebol brasileiro Se você não tá inscrito aqui, cara, você tá perdendo muita coisa, beleza? Mas bora aqui então, vamos nessa O Douglas Costa foi titular nesse jogo contra o Fortaleza, né Ó, primeiro lance dele aqui, já deu um corme, já botou na frente, já driblou dois Ganhou no corpo, o juiz marcou a falta Marcou a falta Mostrou porque, eu assim, eu não falo nada, mas a gente vê que ele mostrou porque veio agora, né Primeiro lance do jogo aqui já é uma baita jogada do Douglas Costa puxando lá de trás Botando na corrida, quando esse cara ficar, mano, eu tô te falando, quando esse cara ficar fino Quando ele voltar pra forma original dele, de 100% em forma, né, um raio mesmo Mano, ele vai ser o melhor jogador no Brasil, cara Papo reto, o Douglas Costa, ele é muito bom pra jogar campeonato brasileiro, tô te falando sério É um jogador de nível Champions League, irmão Na moral, vocês não tão entendendo A jogada foi boa já, né Trabalhando aqui com o Rafinha Recebendo uma bola Já partiu pra cima Passou por dois Deixou o maluco no chão Nossa Caraca, irmão, eu tô te falando Eu tô te falando Olha a jogada dele aqui, cara Mano, ele veio com vontade Ele veio com fome, irmão Caraca, irmão Que isso, já parei Que isso, que isso Que tipo de anúncio é esse, Tan Quer me deixar maluco, cara Tô aqui pensando Tô falando do Douglas Costa E tu vem com o maior parrigão De grávida ali Mas é o que eu tava falando É o que eu tava falando Mano, a gente viu o que ele veio, né, cara O que ele veio fazer aqui hoje Ele veio nervoso, irmão Ele veio com vontade Já deu uma jogada ali Duas jogadas sensacionais até agora Do Douglas Costa, né Ó, protegendo muito bem no meio campo Agora, botando na frente Driblou dois O terceiro Ele quer resolver sozinho, né, cara Tu vê que ele Tá com receio aí De sair tocando a bola Tá certo, Douglas Costa Sai resolvendo tudo E é nóis Tocou atrás agora Beleza Agora Deu uma gingada ali Pra cima do marcador Tentou um cruzamento Saiu muito mal o cruzamento Mas beleza Puxando ali Tocando no Rafinha Tentou uma virada de jogo agora Muito boa Tentou um balão aqui Mas o cara Meio que saiu da marca Fugiu, né Peidão Peidão, né Safado Ó Se ele Se ele vem Ele ia tomar o balão, mano Mas aí o peidão saiu Foi longe Beleza Mas ele tentou o balão aqui, né Enfim Deu uma segurada Tocou aqui atrás Pela bola Que isso Que isso, irmão Tentou até uma bike O Douglas Costa Que isso, irmão Virado no capeta O Douglas Costa ontem Mais uma jogada sensacional Individual Que o cruzamento Foi ruim, né Mas você vê que é muito Ele é muito liso Você vê que é difícil Marcar esse cara, mano Você vê que Ele num contra um É muito difícil Parar ele É muito É muito E isso fora de forma, né Beleza Falta a batida aqui Muito mal Tiago Nunes Falando algum negócio Lá pra ele Falando assim Meu filho Resolve aí Pelo amor de Deus Tu sabe que tática Não é comigo Tu sabe que eu não penso muito Então vai lá e resolve Essa provavelmente foi a conversa Dos dois E aí o Douglas Costa Tá indo Tá resolvendo sozinho Tudo aqui Sai driblando todo mundo Dane-se Ele e Ferreirinho É nóis E aí o cruzamento Quase E aí o final do primeiro tempo Beleza Tocando ali pra trás Tentou um lançamento Foi ruim Dentro da área Não teve muito espaço Passezinho bonito Driblou o primeiro Meteu um Ele meteu um elástico Meu Deus Meu Deus Cara Meu Deus do céu Sem caô Ele meteu um elástico Na moral Ó O maluco caiu Tu viu que o maluco Ele deu Ele tentou dar uma picadinha Quando ele viu Que era um elástico Meu Deus Cacete Eu falei Voltou Tentou dar um balão Uma bike Conseguiu dar um elástico É isso que ele faz Tá ligado Tô te falando Ele é muito habilidoso Pra jogar no Campeonato Brasileiro Ele era pra ele estar Enfrentando os Barcelona Da vida Real Madrid Né Um time lá Borussia Dortmund Mas ele tá enfrentando Fortaleza Né Então assim Cara É realmente mais fácil Pra ele Eu acredito Do que enfrentar Esses times Então assim Ele vai brincar Óbvio Mas nesse cara daqui É uns 5, 10 jogos Irmão Vai ser igual Um adulto Jogando contra criança Já é Já tá sendo Mas vai ser mais ainda Quando ele pegar o ritmo Quando ele pegar a frequência Mano Você tá maluco Você tá maluco O que esse cara tá fazendo Jogando no Grêmio Na moral É isso que eu não consigo entender Mas beleza Trabalhou ali na parte direita Dominou aqui a bola Tentou cruzamento Não deu Recebeu uma bola Agora Não tava impedido não? Enfim Beleza Jogada no escanteio Aqui agora Também acabou Não dando em nada Deu uma brincadinha Com o cara ali O maluco nem tenta Dar o bote Nem tenta Dar o bote Mas é isso Rapaziada Douglas Costa Foi substituído Aqui Provavelmente ele não tá Com o físico ainda De jogar Os 90 minutos Mas você viu Que já foi um jogo Muito acima Daquele outro Que a gente tinha visto Nem se compare Esse Douglas Costa Aqui Já é A gente já viu Os lapsos aqui Do Douglas Costa Que a gente conhece Realmente Aquele Douglas Costa Que é o raio Que é o cara Que dá elástico Que dá elástico De letra Que dá balão Que sai correndo Igual o Zen Bolt Então a gente já Já viu aqui Nesse Douglas Costa Realmente Lápis de genialidade Que é um cara Muito diferenciado E é o que eu falei Ele não era Pra estar jogando Ele não tem nível De campeonato brasileiro Ele tá muito acima Disso Ele Assim Poderia jogar Tranquilamente Mano Se ele vai jogar Por exemplo Na Premier League Ele era titular Em todos os times Praticamente Todos os times Assim Se ele fosse Tudo bem Tirando Master City Master United Talvez Master United Talvez ele fosse titular Mas assim Põe ele num Totten Duvido que ele não virava titular Em um mês Ele virava titular Na moral Duvido Bota ele num Everton Já chegava lá Com titular E põe a 10 no cara Entendeu Assim É um jogador Desse nível Um jogador nível europeu E vai ser muito maneiro Ver ele jogando aqui O resto do campeonato brasileiro No Grêmio Eu tô muito animado Eu espero que vocês Estejam animados aí também Se você quiser que eu continue Trazendo Vídeos de react Aqui do Douglas Costa Deixe aquele seu like Mano Não esquece Comenta aqui embaixo Que você curte ver E tudo mais E é isso Beleza? Tamo junto então Rapaziada Um grande abraço Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau